Essa mulher tem 26 anos e 4 filhos. Não quer mostrar o rosto, segundo ela, para evitar mais fofocas em relação à paternidade das crianças. A primeira parte dessa história envolve essas duas menininhas, uma de 4 e outra de 2 anos. A dona de casa conheceu o suposto pai delas há 6 anos num restaurante. Troquei telefone com ele, aí nós ficou conversando, aí no outro dia nós saímos juntos, aí nós foi saindo, foi se conhecendo, aí quando enterou um mês vai vir morar junto. Logo tiveram uma filha e dois anos depois outra, mas a suposta avó paterna sempre desconfiou que as meninas não fossem netas dela. Sempre desconfiou de mim, porque ela não me achava a mulher ideal para o filho dela, que ele tinha que ir uma mulher mais melhor para ele e essas coisas assim. Por causa da desconfiança e outros problemas, o casal quase se separou definitivamente. É aí que começa a segunda parte da história. Esse período de crise no casamento durou mais ou menos 30 dias, tempo esse em que a dona de casa conheceu outro homem e teve um curto relacionamento. Pouco tempo depois, ela e o ex-marido resolveram reatar, só que aí ela descobriu que estava grávida. Foi motivo de falatório, principalmente pela sogra. Porque ela nasceu branca, ela nasceu loirinha e ele é moreno e eu também sou morena. O avô das meninas quer um exame de DNA com os dois supostos pais para acabar com a confusão. Ela fica em dúvida, né? Ela quer esclarecer também, né? Ela precisa porque tem que achar os pais. Primeiro foi colhido o sangue das meninas de 4 e 2 anos e da bebê de 10 meses, além da mãe e do marido dela. Depois, foi a vez do rapaz que ela teve um namorico e novamente da filha de 10 meses. A dona de casa disse que tem certeza que o marido é o pai das crianças mais velhas, só não tem a mesma opinião a respeito da bebezinha. Isso pode ser um baita problema. A minha sogra vai me esganar, porque ela tem certeza que não é dele, por esse motivo dela ter nascido branca. Vai praticamente destruir o meu casamento. Mesmo assim, ela está disposta a tirar toda a história limpo. O avô quer ver a vida de todos organizada. É muito menino, né? Uma pessoa só cuidar. O avô quer ver a vida de todos organizada.